Chicão, boa noite. Oi, David. Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá, David Macaé, mais uma vez. Oi, David. Me ajuda aqui numa coisa. Bora. Eu tenho uma dúvida grande. Tô na expectativa da XRE Saara. Tenho 30 mil na mão. Paradinho, dinheiro suado. Mas tá paradinho na expectativa da vinda dela. E tem uma Lander chamando meu nome ali na esquina falando que me quer por R$ 25,990. E eu nessa expectativa o Fufumentol, a dose tá cada vez acabando. A dose tá diminuindo cada dia que passa. E eu vou olhando a dose de Fufumentol acabando, o preço da Lander me chamando. Vem por R$ 26, vem em mim. Vem em mim. E essa expectativa da XRE pode ser que ela venha salgado, né? O preço salgado, dolorido. Aqui na cidade não é centro urbano, não. É uma cidade de litoral, mas não é cidade grande. Você acha que a XRE é capaz de vir por mais de R$ 33 mil aqui, vamos dizer no máximo R$ 34, porque o meu receio é olhar pra trás e pensar, poxa, podia ter pegado a Lander por R$ 26,00 e ia me doer menos. Porque tem seguro, tem tudo isso. Você acha que passa desse valor? Ou você acha que fica dentro desse orçamento aí? Um abraço, cara. Fica com Deus. Davi, um beijo pra você. Eu vou ser muito sincero, mas o que eu vou te dizer aqui, você, a decisão é sua, tá? Eu estou aqui lhe dando um conselho, uma sugestão, e eu não comando as suas vontades e as suas decisões. Então, depois, não venha me dizer, poxa, você me orientou, eu vou mandar você pro inferno, eu vou mandar você se lascar. Então, eu estou aqui lhe dando um aconselhamento e tenho uma sugestão com base na minha opinião e não com informações que eu tenha de alguma marca. Eu tenho algumas informações, mas isso aqui que eu estou falando pra você não são informações de valores, tá? Valor, 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 tá? O que eu disser que eu tenho as minhas informações, eu vou dar. E em relação ao valor, eu não sei de nada em relação à nova XRE. Então, vamos lá. Primeira coisa, a Lander está num preço bom. Esse preço aí que você achou a Lander, que está pedindo pra ser sua, o preço está bom. A Lander é uma moto que ela perdeu qualidade, mas é uma moto que eu ainda recomendo. É aquela moto do dá pra fazer tudo, dá pra viajar, dá pra rodar, enfrenta terreno ruim. É aquela moto devagar e sempre. Beleza? Preço está bom. Mesmo que você fique aí por mais cinco anos, vai ser uma moto que vai te atender, tá? Agora, vamos pra nova XRE. Ela é uma realidade que ainda está a ser lançada. Eu tenho que tomar muito cuidado do que eu vou falar. Ela vai ser lançada não sei quando. Isso é verdade que eu estou dizendo pra vocês. Pra você também, tá, Davi? Não faço a mínima ideia de quando essa moto será lançada. Estou sendo muito sincero. mesmo com algumas informações que eu tenho, eu não faço a mínima ideia. Então, eu vou dar duas sugestões, duas hipóteses. Primeiro, seguindo a linha do meu amigo Gabriel Bilmotoca, que conversou comigo, a gente conversa muito, e ele já lançou um vídeo falando sobre isso, e eu estou dando aqui o crédito ao meu amigo Bil, que ele diz o seguinte, pode ser que a nova XRE seja lançada agora em dezembro, como a Honda fez um regaboff no ano passado, fazendo um final de ano, um happy end do ano de 2022, chamou lá os biscoiteiros, inclusive meu amigo Bil foi lá com um bom biscoiteiro, foi lá no regaboff, e aí fez uma comemoração de final de ano, aquela coisa, todo mundo cantando de mãozinha dada, vamos aumentar o preço, vamos babar o ovo da Honda, sejamos todos os biscoiteiros, o Bil estava lá. Pode ser que faça de novo isso no final deste ano de 2023, faça um regaboff e lance a nova XRE com os biscoiteiros de plantão, inclusive o meu amigo Bil, que com certeza estará lá, de mãos dadas, com os biscoiteiros. E essa tese do Bil, eu estou muito de acordo, claro que nós estamos agora no início de outubro, então eu estou muito também seguindo essa linha de pensamento do Bil. Ou esta moto será empurrada para o ano que vem, sabe lá quando. Tá bom? O que eu posso te dizer, Davi, é que essa nova XRE, ela será linda, será linda, será revolucionária em relação à estética, e será uma moto muito, muito, muito boa. Relação, custo-benefício, ela vai ser boa mesmo, vai ser econômica, tudo o que eu acho que a CB300 é, essa nova XRE será. Tudo o que me surpreendeu, e aí eu peço que vocês assistam o vídeo que eu fiz de avaliação da CB300F, test ride que eu fiz da CB300F, test ride na rodovia da CB300F, tudo o que eu fiz de conteúdo que inclusive fui convidado pela Honda, a própria Honda me convidou, eu fui lá, testei a moto, e inclusive quando eu estava testando, eu ficava pensando, cara, se a nova XRE foi isso aqui, eu quero ter uma. Eu inclusive falei com os caras da Honda, cara, eu teria uma XRE dessa, com esse motor aqui, com um pouquinho mais de cavalaria, eu teria, porque esse motor é bom, essa moto dá pra pegar rodovia legal, ela é leve, a CB300 é leve, se eles fizerem isso com a nova XRE de colocar uma livre de peso, botando esse motor um pouquinho, com um pouquinho mais de potência pra ficar igual a XRE antiga, 25 cavalos, talvez um pouquinho mais, e tendo as mesmas, os mesmos itens de segurança, como embreagem assistida e deslizante que tem a CB300F, e o visual que eu sei que vai ter a nova XRE, com painel, com tudo, vai ser uma moto espetacular, e eu já disse isso, eu já falei isso anteriormente, eu venho falando desde março deste ano de 23, sobre a XRE, e vai ser um acerto da Honda, não vai ser uma moto pra perder, vai ser uma moto pra ganhar, o problema é que ela não será uma moto barata, entendeu Davi? Ela não será uma moto barata, ponto final, ela não será barata, a CB300F é barata? Não é, a Honda enganou vocês, me enganou também, botou um preço lá de 20 mil, a gente bateu palma, fez festa, poucos meses depois eles já estouraram o preço, e hoje, tem trouxa pagando 30 mil reais numa moto que vale 20, ela vale 20 essa moto, e os cabos estão pagando 30, feliz, sorrindo, porque a Honda, da forma pilantra que ela faz, ela bota um valor, um ágio, estimula ainda os concessionários a praticar o ágio, e ela gera a estratégia da escassez, pra gerar esse pensamento de que a moto tem algum valor, a moto é boa, é excelente, mas ela não vale 30 mil reais, sequer vale 26, ela vale no máximo 24, mas o certo é 20, o valor dela real, 20 mil, como foi lançada, mas até 24 mil, lá atrás eu já estava dizendo, paga até 24, mas é difícil achar uma de 24 mil, não será diferente com a nova XRE, eles vão fazer um preço lá, cabriocrático, de 25 mil 990, 24 mil 990, talvez até 26 mil 990, aí os caras, os trouxas vão, vamos comprar, quem comprou o primeiro lote vai sair se estapeando, e aí depois disso eles vão aumentar pra 28, 30, e aí o céu é o limite, vai ter gente pagando absurdos, quase 40 mil reais nessa moto, na concessionária, tio Chico, você está doidão, você está exagerando, não, estou não, aqui em Salvador, a antiga CB300, a antiga XRE300, já estava sendo vendida a 37, no início desse ano, 37, a BMW G310GS, na época era vendida 38,500, a moto com 3 anos de garantia, guinche limitado, a G310, enquanto a XRE300 de garantia, e um tapinha nas costas, entendeu, e um alvo nas costas, na realidade que a maioria das cidades do Brasil você terá um alvo nas costas de uma XRE, então, além disso, você tem que calcular o valor do seguro da XRE, de início vai ser, não vai ser alto, porque é uma moto lançamento, mas depois vai ficar bem caro, então, infelizmente, não é uma moto que vai brigar, sabe, vai dizer assim, pô, estou aqui para brigar com preço, com as minhas concorrentes, não vai, ela vai ser uma moto linda, segura, um divisor de águas para a Honda, assim como a CB300F está sendo, mas não será uma moto barata, não vai ser, isso eu garanto, tá, ela pode chegar num preço promocional, mas depois ela vai estourar exatamente como aconteceu, com a CB300F, então, Davi, dito tudo, dito tudo isso, vai de Lander, cara, paga seus 26, 25, paga na Lander, mas depois não venha reclamar dizendo, pô, você me indicou a Lander, agora chegou a moto por um preço de 20, não sei quantos mil reais, aí o problema é teu, a escolha foi sua, mas hoje, sabendo como a Honda, ela pratica, como ela faz a política de preços e o mercado, sabendo, eu não iria nessa moto, tendo uma Lander, que é uma moto devagar e sempre, que vai atender num preço muito inferior, tá, então é isso, aí a escolha é sua, a decisão é sua, de esperar, né, essa moto, até o ano que vem, que ela será lançada, até o ano que vem, ela pode ser lançada, mas num preço que vai ser aí, entre 26 e, o céu é o limite, e a moto vai ser boa, mas eu aconselho a você comprar a Lander agora, tá, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto